Tô perdido por alguém Não consigo ver nada além Do que eu digo, nada sem O veneno amor não vai de hoje Já não vai hoje e nem sinal Hoje estou longe Preso a você, vivi na prisão Sem castigo, faz chorar Destraído, rola devagar Repetindo o que Deus dá Fala amor, acho que vou Buscar, viver por você ou me acabar Me mantor, me acorrentar Fazer-me reforço Nas grades do amor Te vejo lá no luar Te espero lá no sol Te vejo lá no luar Te espero lá no sol Te vejo lá no luar Tô perdido por alguém Não consigo ver nada além Do que eu digo, nada sem Compreender o amor Não vai de hoje Já vai longe e nem sinal Hoje estou longe Preso a você, livre na prisão Sem castigo, faz chorar Distraído, rola devagar Ter pedido que não está Fala amor, de que eu vou Buscar, viver por você Te espero lá no luar Que eu digo, nada sem Nas grades do amor Te vejo lá no luar Te espero lá no luar Te espero lá no luar Te espero lá no luar Te vejo lá no luar Te espero lá no luar